Senhores, agora que o inverno tá chegando ao fim, a tendência é que comece a chover mais no Brasil. Então, a pergunta que o Dior de Silva mandou pra gente é útil pra todo homem. Fala aí rapaziada, manda algumas dicas de combinação pra usar nos dias chuvosos, valeu! Quando o assunto é chuva, a coisa mais importante é a funcionalidade do seu look. O estilo vai ser uma consequência, porque não adianta você montar aquele visual maravilhoso e aí você tá andando na rua e cai um baita temporal em cima de você e detona tudo. Você tem que pensar na praticidade. Então eu vou começar pelos pés, usa uma bota. Eu adoro o sneaker, eu adoro o sapato, mas quando tem chuva na jogada, a bota é muito mais resistente. Ela vai impedir que o seu pé fique todo molhado e honestamente, passar o dia de pé molhado é uma droga. Aí o ideal é você pegar uma bota que tem um cano um pouco mais alto, tipo um coturno clássico mesmo. E que seja resistente também, então na hora de comprar, pergunta pro vendeiro, opa, mas isso aqui aguenta água. Pra quem? Eu falo o quê? Pro vendedor. Pro vendedor! E na hora de comprar, pergunta pro vendedor, opa, mas esse modelo aqui é resistente, se chover ele vai aguentar o tranco? Isso é importante. Em relação à calça, quanto mais escuro for o modelo, melhor. Faz um teste, tá? Pega um pouquinho de água e joga numa calça bege e joga numa calça preta. Você vai reparar que as calças mais claras, com cores mais estimativas, elas ficam mais marcadas pela água. Agora, quanto mais escuro, mais imperceptível fica. Então, bota nos pés, calça escura e agora vamos aqui pra cima. Se você vai colocar camisa ou camiseta, tanto faz, aí é uma questão de gosto pessoal. Porque o que vai te salvar da chuva mesmo é a jaqueta. Eu não acho que o blazer seja a melhor opção pra esses casos. Eu prefiro uma jaqueta de couro, porque ela aguenta melhor a chuva. Então, você vai se manter sequinho, quentinho e estiloso, ainda com aquele visual bem rústico. E caso a jaqueta de couro ainda tenha um moletom aqui, melhor ainda. Porque assim, quando estiver chovendo, você pega e puxa um moletom. Não vai molhar o cabelo, não vai estragar seu penteado, não vai deixar se você usar óculos tudo embaçado, tudo molhado. Eu vou mostrar um exemplo pra vocês, tá? Olha aqui. Hoje em dia, muitas marcas estão fazendo jaqueta de couro que tem esse acessório. E muitas vezes eles são destacáveis. Ó, tá vendo aqui esse zíper? Se eu quiser, eu tiro. Pronto. Ficou uma jaqueta clássica. Então, se choveu, coloca o capuz. Se não tá chovendo, aí vai de gosto pessoal mesmo. Mas claro, se você não tiver uma jaqueta assim, não tá querendo gastar, você pode até colocar uma jaqueta normal e um moletom por baixo. Aí, coloca na hora da chuva. O único problema, galera, é que tradicionalmente no Brasil, tem mais chuva nos meses quentes. E se for um dia de calor, colocar moletom e jaqueta de couro vai ficar foda. Dá pra colocar um boné? Dá. Só que o boné, ele também fica muito apertado. Ele amassa o seu cabelo. E chapéu, honestamente, eu não recomendo. A não ser que você tenha muito domínio sobre o que tá fazendo. Porque o chapéu é um acessório bem delicado que pode estragar o seu look se a harmonia não for legal. Além da jaqueta de couro, você também pode apostar numa jaqueta de nylon. Por exemplo, a jaqueta bomber, que é mais resistente à água do que ao algodão clássico. E aí, ela é mais leve até do que a de couro. Então, para os dias mais quentes... Boa, Silvis. O benefício, como o Silvis bem notou aqui, é que ela fica mais leve nos dias quentes. Muito bem notado, Silvaninho. Mas ela não vai suportar uma chuva torrencial. Ela suporta menos do que o couro. Mas pra você aguentar ali, digamos, uma... Chuvisquinha. Chuvisco, essa é a palavra. Aí, ela pode ajudar. E a bota? O cara vai usar mesmo em dias de muito calor? Usa. Se você quiser ficar com o seu pé seco, você vai ter que usar uma bota. Porque se você usar tênis, cara, ele vai molhar. Não tem jeito. E vai molhar a tua canela. Vai entrar água na meia. Bota qual é o que tiver. Se você não quiser molhar o pé, você mete ali uma bota mesmo. Mas ele não vai ficar deslocado de estar usando uma bota um pouco quente. Não, não, não. Até porque é o seguinte... A gente tá falando de uma combinação que é bota, calça e aqui um casaco. Quando você entrar em algum lugar, você pega e tira o casaco. Daí você vai ficar bota, jeans e camiseta, por exemplo. Pronto. Não vai ficar deslocado. Até porque a gente tá falando de uma situação cotidiana. Não de uma viagem pra praia, né? Na cidade, tranquilo, cara, usar uma botinha no verão. Não tem problema nenhum. Mas quando chegar, por exemplo, os meses de dezembro, assim, Pedro, ninguém vai sair de casa com um casaco. É... Porque, tipo, vai estar 30 graus, né? Você não vai levar um casaco. Não, é difícil. Aí, Silvio, a gente chega na nossa outra opção. Que é ter um belo de um guarda-chuva. O guarda-chuva, muitas pessoas pensam só como um, sei lá, um instrumento. Ali, puta, choveu e tal. Mas, na verdade, ele é um acessório muito estiloso, cara. Tem vários filmes clássicos, principalmente aqueles passados na Inglaterra, onde se chove muito, que os caras ficam andando com guarda-chuva. Aqueles guarda-chuvas compridos, bonitos, que parece até uma bengala, às vezes. Eu acho o guarda-chuva um acessório maravilhoso. Aí, vale a pena você investir em um bacana. Claro, se você quiser praticidade, compra aqueles pequenininhos, que é um... Como é que chama mesmo? Amor, como é que chama guarda-chuva pequeno? Aí você pode comprar um pequenininho portátil, tipo uma sombrinha. Guarda na sua mala, choveu, abre e tal. Agora, se você quiser um acessório mesmo, secata o guarda-chuva, guarda-chuva bonito, daquele que vem até aqui, anda com ele do seu lado. Aí você põe o look que você quiser, pá, choveu, abre, fica bonitão. Ele vai proteger aqui a parte de cima. Então, se você tiver de blazer, de costume, de camisa social, de camiseta, tanto faz, vai te proteger. A única questão é os pés, porque ele vai proteger um pouco, mas mesmo assim, a água vem lateral. Então, continua achando que a bota é a melhor alternativa. Agora, Pedrão. Mande. O cara, ele vai sair de casa pensando assim, eu vou vestir uma roupa que vai suportar chuva, mas vou tomar chuva, mesmo assim, não vou levar guarda-chuva? Eu faço isso, Silvis. Eu, por exemplo, com essas jaquetas que tem um capuz, cara, eu não me preocupo com guarda-chuva, porque se eu coloco ela, praticamente não me molha, entendeu? Você fica sequinho, cara. Você fica, mas sua roupa não. Você vai chegar no lugar com a roupa toda molhada? Não, a jaqueta, mas quem vai molhar, principalmente a jaqueta. Não, eu não tô falando de tempestade, tá? Eu tô falando de uma chuvinha amena. Assim... Tem dia que você sabe que talvez chova um pouquinho. Não, vai ser... Porque você não vai ter que ficar muito tempo andando na rua. É, entendeu? Por exemplo, uma caminhada de 10 minutos até o metrô ali, que às vezes eu faço. Tipo, não tem problema. A não ser que seja um dilúvio bíblico, velho. Tipo, a jaqueta de couro vai ficar um pouco molhada, você vai tirar a jaqueta de couro, vai bater aqui, entendeu? Vai fazer isso aqui e já tá meio tranquilo. Agora, se for aquela chuva tenebrosa, né? Você tem que olhar na previsão do tempo e falar, ah, hoje vai cair um mundo. Então, velho, pega ali um belo de um guarda-chuva. Aí tem que ser. Então, senhores, agora fica a dica. Se for chover na sua cidade, você já sabe como se vestir bem para a ocasião, com estilo e com praticidade. Quem tiver dúvida, pode mandar aqui nos comentários ou enviar lá para o DM no Instagram, arroba a moda masculina e nós vamos nos falando. E não deixa de se inscrever aqui porque toda semana subimos dois novos vídeos dando várias dicas de moda masculina. Fui!